Olá turma, tudo bem? Prontos para a nossa aula? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Cláudia, artista e eleitadora das oficinas de dança de salão da FUNDAC. E, então, vamos dar continuidade a nossas aulas de dança de salão. O ritmo que eu vou fazer com vocês hoje é o molé. Vou mostrar para vocês a caminhada contra a alma, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês o passo da dama, depois mostrar para o cavaleiro e no final vou mostrar como que se faz juntos, tá? Então, vou ficar de costas, a gente vai estar no passo básico, frente e trás. O passo da dama é bem simples. Terminou o passo básico, direita e atrás, A gente vai começar a nossa caminhada e girando. A gente vai pisar, ó, direita e frente, já indo um pouco na lateral. Abre a perninha esquerda e pisa direita lá atrás. A perninha direita que eu terminei de pisar, já volto com ela. Volto, volto esquerda e volto direita. E volto, passo o dama. Então, vamos fazer de novo. Terminei a perna direita lá atrás. Vou caminhar. Um, abre, dois. Pisa lá atrás de costas, três. Então, vou caminhando e girando. E volto. Um, dois, três. O passo pode ser mais longo. É por causa do espaço aqui, o meu passo está bem curto. Então, vamos fazer de novo. Terminei direita atrás. Já piso indo para a lateral. Um, abre, dois. Indo cada vez mais para a lateral. E viro, pisando de costas, três. E volto. Um, dois, três. Então, esse é o passinho da dama. Vou fazer mais uma vez. Fizei lá atrás, caminho. Um, dois, três. E volto. Um, dois, três. E volto, passo o básico. Beleza? Esse é o passinho da dama. E agora vamos fazer do cavaleiro. Cavaleiro eu vou fazer de frente mesmo, tá? Então, a gente vai estar no passo básico. Cavaleiro terminou o passinho esquerda à frente. Vai voltar. Só vai caminhar. Um, dois. A única diferença é que no três dele, ele vai pisar de lado. Vai abrir, pisando de lado. Vai ali, esquerda. Terminou abrindo. Volta. Um, dois, três. E volto, passo o passo. Então, são dois passinhos para trás. O terceiro a gente vai abrindo para o lado. Então, de novo. Foi. Anda. Um, dois, três. E volta. Um, dois, três. E volto, passo o básico. De novo. Foi. Anda. Um, dois. Abro. Três. E volto. Um, dois, três. E volto, passo o básico. De novo. Um, dois. Abro. Três. E volto. Um, dois, três. E volto, passo o básico. Vou fazer a última vez. Ando. Um, dois. Abro. Três. E volto. Um, dois. Três. E volto, passo o básico. E agora eu vou mostrar para vocês como que se faz esse passinho juntos. Bora lá? E para mostrar esse passinho juntos, estou aqui com a minha aluna Maria. E ela vai me ajudar para mostrar para vocês como que fica esse passo juntos. Então, estou no abraço. Eu estou fazendo a função de condutor, tá? Então, vai estar no passo básico. Geralmente, quem está conduzindo, começa passo básico, perna esquerda na frente. E a dama, perna direita atrás. Para fazer esse passo, quando a gente termina no passo básico, no meu caso, eu perna esquerda na frente e ela direita atrás. Minha mãozinha esquerda, eu vou, conforme eu vou conduzindo ela nessa caminhada, eu vou levantando para que ela passe de baixo do meu braço. E minha mão direita, que está na cintura dela, eu vou conduzir ela no gênero, tá? Vou ficar de costas assim, só para vocês verem a condução minha. Sem o passo. Minha mão que está aqui, eu vou conduzir ela aqui nas costas, para ela passar debaixo do meu braço. Então, uma eu estou conduzindo e a outra eu já vou levantando para que ela possa ter passagem, tá? Então, vamos para o passo. Está no passo básico. E esse passo, conforme a minha condução, eu vou conduzindo ela para ir na minha lateral, tá? Ela não vai fazer esse passo reto. Então, ó, daqui, ó, vou puxando ela, ó, vou levantando o bracinho, ó. Vou trazendo ela para o meu lado, ó. Três, travei e volto. Um, dois, três. E volto com o passo básico. Vamos fazer de novo. Anda, um, vira, dois, trago, três. E volto. Um, dois, três. Então, o meu movimento sempre vai acompanhando o dela. Cada passo, a minha contagem dos passos são três. O dela também. Então, o nosso movimento bate certinho. Vou fazer mais devagar. Vou fazer mais devagar. Daqui, ó, o primeiro dela vai indo na lateral, né? E o meu atrás, ó. Um. Daqui, outro passinho dela e outro meu. Dois. E mais um. Três. E volto. Um, dois, três. De novo, foi. Um, dois, trago, três. E um, dois, três. Para voltar no passo básico. Outro detalhe importante. A mão do cavaleiro na hora de travar. Vou ficar desse lado agora. Vou trocar. Para vocês verem a minha mão. Eu vou mostrar só a mão sem o passo. Conforme a dama está girando, ó. Minha mão está aqui, ó. Eu não vou tirar das costas dela. Ela vai virar, ó. Eu só vou travar do outro lado. Então, minha mão só vai girar. De novo, ó. Estou com a mão aqui, ó. Minha mão vai manter ela no meio. Aqui, meus dedos. A ponta dos dedos vai ficar aqui no meio das costas dela, ó. Eu só vou travar do outro lado. Vou girar minha mão e travar. O movimento é esse, ó. Então, a ponta dos dedos não vai sair do meio das costas dela, ó. Só vai girar. Então, o movimento da nossa mão só vai fazer isso. Tá? Então... Vamos tentar fazer nessa posição, porque o espaço é curtinho. Mas pra vocês conseguirem ver o movimento. Foi, ó. Um, dois, trago três. E volto. Um, dois, três. Vou mudar de posição. De novo, foi. Um, dois, trago três. E volto. Um, dois, três. Última vez. Foi, um, dois, três. E volto. Um, dois, três. Então, esse foi o nosso passinho. Agora, a gente vai treinar na música. Um, dois, três. A saudade trouxe você Minha vida Vida minha Vou guardar nosso amor aqui Dentro de mim É verão Peço a Deus por você, amor Que não se vai Tudo em vão Vou viver sem o seu olhar Brilhando pra mim Boleros nunca mais Nunca mais a solitão em mim Vou dançar sozinha Boleros já Então, gente, essa foi a nossa aula Espero que vocês tenham gostado Que pratiquem bastante, tá bom? Fiquem sempre brigadinhas no canal As oficinas culturais E aqui sempre tem novidade pra vocês Até a próxima!